O que aconteceu? Shadows, chefes da Golden Eagle aqui. Duas vindas na Operação Arsedal Rebelde. O grupo paramilitar russo, conhecido como Kony, está produzindo e socando armas químicas, ameaçando diretamente a segurança do mundo inteiro. A sua tarefa é destruir a instalação deles e assegurar as armas químicas. O comandante dessa operação vai ser o Philip Graves ou o Shadow 01. Se quiser as coisas bem feitas, ele é o cara pra eles. 01, é com você. Obrigado, general. A gente vai atacar a Kony por ar e por terra em Zaya, no observatório. A inteligência mostrou um andar subterrâneo onde eles escondem um arsenal de munição química, capaz de fazer desaparecer o Oriente Médio e a Europa. O nosso objetivo principal é evitar que isso aconteça. Nosso plano tem quatro etapas. A primeira é fazer a infiltração pelo ar. No momento, o alvo é defendido por campos de MSA. Eles vão atirar nos nossos aviões, então a viagem vai ser turbulenta. Da ZEA original, todos os Shadows vão pro primeiro objetivo. Um dos oito lançadores de mísseis inimigos no perímetro do observatório. Vocês vão pegar seu lançador designado e, quando eu der o sinal, vão começar um ataque focado, destruindo o Zaya e abrindo um ponto de entrada gigantesco pro complexo subterrâneo. Quando entrarem, vocês vão procurar os químicos. Peguem quantos frascos puderem carregar e corram pra um ponto de extração pra sair desse lugar com o que vocês tiverem. Essa missão não vai ser nada fácil. Mas risco alto indica lucro alto. Vou dar na comunicação. E aí, vocês estão preparados? Perguntei, estão preparados? Beleza, vamos lá. 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 É pra trás, viu? E aqui, aqui, ó, tá marcado aí de roda Tem um bagulho, tem um negócio na frente, dá pra ver Caralho, Rodrigo Quem tá dirigindo aí? E aí, Rodrigo David, ó caralho 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 Não tô dirigindo não, boca de fome Caralho, o maluco tá dirigindo aí, velho Bora, bora, bora Vai pra lá, filha, dirige essa porra Vai, Zeca pro gordinho Caralho, eu vou morrer porque tá de filha da puta Caralho 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 Me acertaram Vai pra que Caralho Orra, só um tiro eu levei, mano Aguentar, um Posso, lutar Caralho 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 5. 6. 8. 8. 8. 11. 12. 13. 14. 16. Máscara de gás aqui Pega ali Cara daquilo Deu Onde você Já pegou o bagulho Ó, tem bastante aqui Está vindo direto Ainda não estou Não cheguei E eu to levando Eu to levando a outra Quem caiu? Poder Que Deus, tô caindo Ih, caramba Tá show, meu, tu tá chute Tá bugando, tá bugando Tomar no tola, tchau Que seu povo, que seu povo Caramba, vai morrer mesmo, mano Meu esposo me deu dinheiro, caramba Nossa, a gente caiu o céu seu Todo mundo caiu Não, você caiu, pô É o que, ô Você tá no jogo ainda, ô Eu, eu e o Rodrigo, você caiu É, ô Eu, eu não sei porquê, mas eu fui Termina aí, termina aí Porque eu não tô lanchando Deu grenade, deu grenade Agora vamos ver se essa minha vai contar, né Ah, se você sair eu acho que não Na teoria faltam, faltam duas, né Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu fizer duas Vamos ver se eu fizer duas Se não vai ver Mano, eu ganhei nada, velho Será atrapalhando o jogo Caramba, o Rodrigo, bora, o Rodrigo Vamos pegar as coisas Caramba, tem pouca gente agora, o Rodrigo No jogo assim, mano Pra pegar os bagulhos A gente tem oito minutos, o Rodrigo Pra fazer isso Olha o tanto de... 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 Os caras ali, ó Aprela Caramba, que desvoto Olha o tanto de cara Ah, já era o tanto de cara aí Ah, já era o tanto de cara aí Nossa, tem muito cara aqui Olha essa caixa aqui, o... Ah, tinha um ataque Tenta... Só visitando o ataque Já vi um ataque lá na porta, o Rodrigo Chubou 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 Pegue um, pega mais um, Rodrigo Só falta... Só faça... Pega aí e lá Pega um e vai embora Só puro Olha lá, olha Pegue o que quiser já Escondem para os pontos de estração Estranho desse, deixa nem aparecer o nome aqui Bora! Olha queeningo aqui Vai morrendo dentro da agulha Trascos estão no jeito, graça segurado Sim, comandante, químicos assegurados É agora Ei, tá falando com quem? Tá tudo limpo Comandante Macarosa, eles estão todos mortos Pra isso dar certo, a gente não pode chamar atenção Vamos garantir que vai ser o último dia deles Temos que saber se ele está trabalhando pra nós como Ele sabe que você está chegando Ele sabe que você está chegando Entendido Isso é uma devastação no escala mundial Temos dois mísseis se aproximando Se estiver aí, sai agora Ele está matando civil Tome o olho no alto Devotação médica agora Ele quer uma guerra mundial Ele tem uma bomba Ele tem uma bomba Reserve a edição cofre e obtenha o pacote de Operador Nemesis Cofre de arma feita O pacote Black Cell da temporada 1 Com 50 pulos de escalão e mais Desculpa